Relaxa e vem, vem, que tá tudo bem, venha Eu pego na tua mão, vejo teus lábios então No meu harém, sinta-se bem A doença é nossa, vem cá, sou todo seu, me beija E aí? E aí? Eu sou popular Ela diz, passa olhando pro iPhone Eu tímida demais, mas sei que quer saber meu nome Perguntou pras amigas quem é aquele homem Unido, todo lindo, querendo meu telefone Dá mensagem pra mim, dizendo que está afim Deus tem vergonha de chegar, mas gostou muito de mim Quer marcar de se encontrar, de conhecer meu vida Ou atender seu pedido, vem aqui sim, vai rolar Relaxa e vem, vem, que tá tudo bem, venha Eu pego na sua mão, vejo teus lábios então No meu harém, sinta-se bem A noite é nossa, vem cá, sou todo seu, me beija Relaxa e vem, que tá tudo bem Eu pego na sua mão, vejo teus lábios então No meu harém, sinta-se bem A noite é nossa, vem cá, sou todo seu, me beija Ela diz, faça olhando pro iPhone Eu tímida demais, mas sei que quer saber meu nome Pergunta pras amigas quem é aquele homem Bonito, todo lindo, querendo meu telefone Mandar mensagem pra mim, dizendo que está afim Pois tem vergonha de chegar, mas gostou muito de mim Quer marcar de se encontrar, de conhecer meu vida Vou atender seu pedido, vem aqui sim, vai rolar Relaxa e vem, vem, que tá tudo bem, venha Eu pego na sua mão, vejo teus lábios então No meu harém, sinta-se bem A noite é nossa, vem cá, sou todo seu, me beija Relaxa e vem, que tá tudo bem Eu pego na sua mão, vejo teus lábios então No meu harém, sinta-se bem A noite é nossa, vem cá, sou todo seu, me beija 77-99-186-1517 ou 73-981-26-0078 BJ Produções